Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E eu vou avisar para o Paquita Vídeo Que estamos começando um vídeo, moçada, para ele parar de assoprar lá, não sei o que ele está assoprando Beleza, moçada? E vamos para mais uma revisão de Toyota Hilux Moçada, eu não canso de comentar com vocês As vantagens de se trocar óleo em uma oficina mecânica que tem um protocolo, como a Águia, certo? Modéstia a parte, moçada, o protocolo Águia é o que há de melhor Na manutenção automotiva, moçada, beleza? Muito bem, moçada, Toyota Hilux fazendo revisão light E mais alguns outros serviços ali, alinhamento, balanceamento, enfim O milionário chegou no filtro de combustível, moçada, vamos lá ver? Então vamos Olha o milionário, Hilux 2.5 Está aqui ele, moçada, milionário Moçada, o milionário é o cara dessas realhocas, né? Ele garra na orelha, ó moçada, estão testando o motor daquele Corolla lá Você viu ali a fumada que saiu? Olha lá Aquele Corolla ali Deu aqui para fazer avaliação de compras, tá vendo? Olha a fumaça que saiu, vocês conseguem ver a fumaça? Pois então, deve estar fumando que é uma beleza Baixando o óleo, aliás Muito bem, aqui está o milionário, moçada, olha o capricho desse homem, moçada Limpando as mangueiras, moçada Olha aí, por dentro, moçada Ele tem o dedo do homem elástico, ele enfia lá no No umbigo, moçada, lá na garganta, moçada, olha aí Está rindo, milionário, meu filho? O que foi que está rindo, meu filho? Nada Aí, moçada Olha aí Ele garra na orelha, moçada Aqui é precisão Aqui é qualidade Aqui é zelo Olha lá, vai tirar a mangueira fora para limpar melhor Isso é um homem de diamante, moçada Muito bem Ele chegou no filtro de combustível Olha aqui O famoso O falado filtro de combustível Vamos por partes Aí, vem até me ajudar, moçada Isso é um homem de ouro, moçada Olha aí Vai lá Olha o que vai sair de dentro, moçada Olha aí E aí Olha lá dentro Olha a terra lá dentro, olha Olha o que é terra Asa de barata, besouro Olha aí, moçada Olha o filtro Dá uma olhada Olha aí, moçada Impressionante Olha essa sujeira Olha aí Isso dentro do filtro de combustível, moçada O que nós vamos fazer Nós vamos falar para o cliente Limpar este tanque Beleza Muito bem Isso é o filtro de combustível Olha o filtro de ar agora Olha Olha isso aí Moçada Haylux aguenta desaforo, né moçada Vamos falar a verdade Pode falar o que quiser Por fim O Zeba O Zeba instalou o filtro de cabine, moçada Olha o que ele fez Olha o que o Zeba fez, moçada Coloca o filtro amassado, moçada Aí você vê essa poeira aqui, ó Essa aqui, ó Olha aí Está vendo essa poeira? Passou toda por aqui, ó Para dentro da cabine Porque o Zeba instalou esse filtro de cabine, moçada É brincadeira? Então, moçada Toyota Haylux 2.5 Fazendo revisão light Milionário Agarrado na orelha Já tirou o óleo, milionário? Já Esse homem está muito rápido, moçada Mas tem que não pegar ele tirando o óleo, né? Então é isso aí, ó Olha, milionário Filtro de turbina aqui Pode trocar também Já viu? Esse milionário é impressionante, moçada Olha aí Filtro de turbina, moçada A gente está usando aqui da marca DS, viu? Olha aí Pode trocar Se tiver assim, moçada Troca, que está feia coisa aqui Beleza? Ó, removeu o filtro lubrificante Removeu aqui o filtro de dígio Que vocês viram ali Então vai lavar todos os filtros E vamos instalar os filtros novos E vamos passar para o cliente a necessidade Da limpeza do tanque E a troca do filtro de turbina Que estava fora do que ele tinha previsto Beleza, moçada? Então agora vamos fazer um orçamento E passar isso para ele Está vendo, moçada? Mais um item ali Que é fora de... Que talvez um trocador de óleo não saberia O filtro de turbina Mais um ali com problema, certo? Netão, se esse filtro tiver ruim O que acontece? Moçada, entre outras coisas O carro perde desempenho, tá? Então, filtro da turbina Vai ser trocado Limpar do tanque O cliente vai sentir a diferença Depois desse serviço Fenomenal E vamos alinhar e balancear ainda Beleza? O balanceamento a gente faz aqui Alinhamento Tem que terceirizar Que ainda não achei um alinhador Beleza, moçada? Então é isso aí Está gostando do nosso serviço? Se você está gostando Você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, moçada Dessa força pra gente aí Vamos chegar até 2020 Com 20 mil inscritos Todo mundo garrado na orelha Beleza? Então é isso aí Bora lá então Picada no like Hilux 2.5 Limpeza de tanque E mais alguns itens, moçada Olha o milionário aí Garrou na orelha do tanque Vocês viram aí, moçada A habilidade dele Esse elevador da Hidromar Com essa Esse automático pra erguer É muito bom, moçada Muito bom Olha o milionário Garrou na orelha, moçada Removeu o tanque fora E claro A gente lava o tanque Por dentro e por fora, né? Essa terra toda aí, moçada Aqui está envolvido Está aí no Por fora do tanque Vai ser tirado Mas eu gosto de tirar a boca Daqui Vamos dar uma olhada dentro aí Quando você tirar a boca Aqui nós olha dentro Vamos filmar dentro Pra o pessoal ver A sujeira interna Moçada A sujeira externa Não prejudica em nada O carro em si, né? Porque Carro de fazenda É carro de andar no barro Mas já vamos dar um talento Vamos ver a sujeira interna Essa aqui não pode, beleza? Eu já falei Aquele metrote da caminhonete, moçada? Se eu não falei Vou falar agora Pra você não falar Cadê tal? Olha aí 423.135 Isso mesmo, moçada Esta Railux 2.5 Tem 423.135 quilômetros Quase 500 mil quilômetros Essa Railux tem Original Beleza, moçada? Dimas Olha aí, moçada do BDA Olha aqui, ó O filho de turbina Que vocês viram Vai ser esse aqui, moçada Da DS Que eu falei pra vocês, ó Essa marca aqui, ó DS DS Chaveneto E Companhia Limitada Lá, hein? São José do Rio Preto Made in Brasil Que beleza Nada de made in China 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 Filtro do sensor MAP Toyota Railux W4 3.0 2006 a 2015 Já até falei com O Alan Diego Falei pra ele Pode colocar aqui Railux 2.5 Também E colocar de 2005 A 2015 Todas Beleza, moçada? A peça é essa aqui, ó Olha aqui Vou mostrar pra vocês A peça da DS Olha aí Essa peça, moçada Aqui a gente chama de Filtro de turbina Beleza? Aqui na nossa Cheira do local Mas é essa aqui, ó A DS vende Excelente qualidade Vocês assistiram a live Que nós fizemos com o pessoal da DS, né? Essa live aqui, ó Foi show nessa live, né moçada? Altas informações sobre Sensores, não é mesmo? Muito bem Toyota Railux 2.5 423 mil quilômetros Muito bem rodados Dizem-se de passagem Né, Gustavo? Seu vida Moçada do BDA Railux 2.5 Revisão no tanque Certo? Olha, moçada O óleo que já colocou Saiu de dentro do módulo de combustível Olha aí Tava limpinho isso aqui Falei, menina Para aí Não derrama tudo não Não derrama tudo não Só porque Olha o que tem dentro Daqui do módulo de combustível Olha lá dentro Olha lá no fundo Olha isso aí, moçada Impressionante, né? Vou derramar agora aqui, ó Olha lá Olha lá, moçada Ainda ficou sujeira, ó Terra Olha a terra lá no fundo Esse 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 lodo aqui, ó Esse lodo aqui, ó Aí É um lodo, moçada É o tipo 1 Nossa Olha isso aqui, moçada Olha aqui na peneira, ó Vou tirar com a mão aqui, ó Olha aí Rapaz, essa peneira aqui Vou ver se eu acho ela Para trocar, hein Dá uma olhada Impressionante, moçada Sujeira Bom, moçada Vocês estão vendo aqui Com seus próprios olhos A necessidade Vital E real Olha lá no fundo Vou dar uma balançada aqui, ó Para tirar a massa E girar no fundo, ó Vamos lá de novo Olha só Olha Moçada A necessidade Real E vital De se fazer limpeza Em tanque De motor a diesel Tem que fazer, moçada Tem que fazer E um grande ganho, moçada Nessa geração das caminhonetes É o fato do motor Está vindo Do motor não Do tanque Está vindo em plástico, moçada Porque antigamente Quando é tanque de lata Até ferrugem dava no tanque, moçada Então olha aí Que beleza, né Que beleza no sentido Vamos limpar tudo isso aí, moçada Eu falei para o cliente Eu falei para o cliente, moçada A gente descobriu essa sujeira toda No ato da troca do filtro A gente viu o filtro Com a sujeira muito acentuada A gente ligou para o cliente E falou para ele Olha, isso aqui é sinal Que o seu tanque está sujo Aí ele falou Tudo bem Tira e limpa Dito e feito, moçada Olha essa sujeira Olha isso aqui Pode ir Moçada, essa bandejinha Estava limpinha, tá Essa sujeira toda Vocês estão vendo aqui Tudo aqui dentro Tudo aqui dentro Olha lá Tem mais um pouco lá Olha lá Olha lá Olha só Impressionante, hein moçada Impressionante Olha só Muito bem Vamos corrigir isso agora Beleza, moçada Limpe o tanque do Do diesel, moçada Periodicamente Protocolo águia De limpeza de tanque, moçada Vocês viram aquela Torrão de terra Que estava por cima do tanque O milionário já removeu tudo Tirou aquela sujeira do módulo E já montou aqui Limpinho, tá limpinho, milionário? Opa Zerado, moçada Tá aí agora Por isso, moçada Que vocês viram essa sujeira É necessário Descartar esse combustível Aqui, colocar um combustível Novo aqui dentro Beleza? Então agora o milionário Vai estar lá no veículo Novamente É isso aí Aí moçada Do BDA Revisão Desta Hilux 2.5 É a prata Tem duas Hilux 2.5 hoje aqui Moçada O alojamento Do filtro de ar Vocês viram como Ele estava sujo Aqui está limpinho No lugar Olha aí Com filtro novo Filtro de combustível Trocado Filtro de lubrificante Trocado E ele, moçada Filtro de turbina Trocado Aqui o velho Aqui, moçada Esse era o velho Que vocês viram Estava vazando Olha o vazamento Até grudou a poeira Aí você vai Troca ele Beleza, moçada A mão de obra Trocar ele É simples É só puxar Essas mangueirinhas Só puxa Mangueirinha Desencaixa Ali Desencaixa Está vendo E puxa Mangueirinha Só Olha lá Deixa eu filmar Direito Desencaixa Aqui Está vendo E puxa Mangueirinha Só isso Beleza Então Dá sempre Uma olhada Nesse filtrinho Troca ele Moçada Hilux Está caminhando Para o final Tanque está no lugar Vamos colocar Um óleo novo E revisão De tanque Com light Com troca do filtro Da turbina Moçada Olha o bichinho Aí A gente está usando A marca DS Moçada Muito bom Viu Muito bom Mesmo É isso aí Aí moçada Essa está sendo A semana Do 2.5 Uma 2.5 Branca Uma 2.5 Prata E lá no canto Uma 2.5 Preta Lá no elevador Do canto Lá naquele elevador Da esquina Fazendo revisão Bomba d'água E radiador E tudo mais Semana Da 2.5 Moçada É isso aí Toyota Hilux 2.5 Moçada Fez revisão Light Limpeza de tanque E filtro Da turbina Mais alinhamento Balanceamento E rodízio De pneus Moçada Olha aí Pessoal Sempre fala Para mim Netão Dá partida Para ouvir o motor Para ouvir a melodia Então vai Para o quinto É muita melodia É muita melodia É muita melodia É muita melodia, né pessoal? É muita melodia Olha aí Hilux 2.5 Hilux 2.5 Com 400... Vamos ver aqui, moçada Olha lá, moçada 423.161 km rodados, moçada Isso mesmo, quase meio milhão de km rodados Como vocês sabem, a 2.5 sempre foi uma proposta espartana De trabalho Não tem máquina de vidro Não tem console central Enfim É só o volante normal Normal que eu digo assim, moçada Não tem os comandos aqui no volante, né? Não tinha som na época Ó, moçada 4 horas e 4 minutos, certo? Muito bem Vamos acertar a hora então Moçada aqui na Hilux é tão muito simples Vamos então acertar a hora dessa Hilux aqui É muito simples Tá vendo a hora? Como nesse exato momento são 4 horas e 4 minutos Vamos zerar aqui Você aperta aqui Desse lado e zera Aperta aqui e zera Veja aqui, bem aqui Aqui, ó Muda a mão Aí Você aperta aqui e zera Zerou, certo? Aí você vem nesse H nesse minuto aqui, ó Pressiona Segura o H pressionado Aí muda a hora 4 Olha lá, passou do 4 Então segura novamente Que ele vai pular até a hora desejada Certo? 1, 2, 3, 4 Pronto Minuto Vou colocar 4 e 5 Beleza Pronto Hora acertada Beleza, moçada? Então assim que você acerta a hora do relógio da Hilux Beleza, moçada? Aí, ó Serviço pronto E nota 10 Beleza, moçada? Tô olhando aqui Enfim E assim, moçada Nós encerramos Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes classe A É isso aí Gostou do nosso canal? Gostou do nosso protocolo? Essa aqui é a nossa troca de óleo, moçada Como eu comentei durante o vídeo Deixa eu desligar o motor Como eu comentei durante o vídeo Essa é a vantagem de se trocar óleo na oficina Que tem um protocolo como é a Águia A Águia Automecânica 4x4 A gente detectou Através da troca do filtro Uma sujeira excessiva Falamos pro cliente a necessidade Devido a esta evidência da limpeza do tanque Ele autorizou o serviço Quando removemos o tanque Vocês viram a quantidade de sujeira Que tinha dentro do tanque Absurdo a quantidade de sujeira Beleza, moçada? Então, óleo A manutenção regular De 10 de 10 mil É de tal importância fazer Com um protocolo como o nosso aqui Beleza, moçada? É da região É de Sinop Traga seu carro até aqui Venha fazer o orçamento sem compromisso E o mais importante Venha tomar o melhor café da cidade É isso aí Pode perguntar pro Diogo Micheletti Combinado? E assim nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal classe A Já que é o canal classe A A mensagem de encerramento Tem que ser mais classe ainda Que é das gêmeas Gente, eu tenho uma notícia Muito legal O canal de Diogo Micheletti Está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando? Então não esquece de dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri